Agora vai! Isso, isso, agora vamos no reloginho, vamos botar lá no seu comparador. Ô Paulinho, dá um oi lá pra Bolívia, aqui, Paulinho. Fala, oi, Bolívia! Aê! Lá lá tem o relógio comparador, né? Aonde? Aonde você tem? Vamos lá, vamos no Marcão. Aonde você tem o relógio comparador, lá? Tá bom ali no negócio do Rondon? Então vamos lá. Lívia, ó. Lívia, ó. Quando você tem o negócio que você tem, lá lá... E esse tá bom, né? Não, não tá ruim, não. Pra mim tá bom. Vou pegar de preta, assim, pra você ver o... Peguei, peguei você girando, peguei induzido inteiro. Bom, Gilberto, o que eu acho que pode ser isso, ele tá... Vamos lá. Vamos lá.